Vocês já mencionaram que no começo os rendimentos são coisas pequenas, eles vão devagar crescendo, mas tem um tempo até a gente chegar nesse nível onde os rendimentos basicamente andam sozinhos. Então a gente realmente tem que fazer um cultivo, tem que cultivar isso para lá na frente a gente conseguir colher. Só que o investidor tem uma grande dificuldade de conseguir chegar até lá. Muitas pessoas têm aquela ansiedade, muitas pessoas querem ver ganhos de curto prazo, quer que mês que vem já seja muito mais do que ele está ganhando hoje e não tenha paciência, não tenha a virtude de conseguir esperar que esse resultado chegue com disciplina, com dedicação. Como que a pessoa consegue se manter nessa jornada? Como que a parte psicológica dela tem que ser nessa jornada de cultivar esses rendimentos para lá na frente conseguir de fato colher esses frutos que ele plantou lá atrás? Então, Marcos, você citou duas coisas importantíssimas que todo investidor tem que ter, todo investidor de longo prazo, disciplina e paciência. Só que aprender disciplina e paciência dentro do mercado financeiro é muito difícil, porque ninguém vai parar para te ensinar, é um ambiente competitivo e o ambiente te incentiva a ser imediatista. O ambiente do mercado financeiro, do home broker, é um ambiente eletrônico, é a velocidade do smartphone, é a velocidade das trocas de mensagem do WhatsApp. Você tem que buscar disciplina e paciência fora do mercado financeiro e trazer isso para dentro do mercado. Como é que você pode fazer isso? Como é que as pessoas fazem isso? Algumas que eu conheço, algumas praticam esporte, algumas pedalam a sua bicicleta todo dia, algumas fazem artes marciais. Você tem na Academia de Artes Marciais um grande professor com lições para o mercado financeiro, que é você saber a hora de você colocar a força, a hora de você recuar, a hora de você se defender. Outras pessoas buscam disciplina e paciência. A gente não vai ficar misturando isso aqui, porque religião é assunto sagrado, investimento é assunto mundano, filosofia é assunto mundano, mas a religião para muitas pessoas é importante. Não importa a crença. O que importa é que as grandes religiões trazem, eu não vou falar em dogmas, mas trazem alguns mandamentos que ajudam a pessoa a ter disciplina e paciência. O dia do descanso semanal, tem três religiões monoteístas que ensinam isso. Uma religião na sexta-feira, outra no sábado, outra no domingo. Isso é em vão? Não, isso não é em vão. Isso é muito bom para a pessoa que precisa trabalhar. Ter aquele dia do descanso, saber respeitar isso, ter a disciplina. Às vezes tem um ano sabático, você pode cultivar a sua terra por seis anos e no sétimo ano a terra tem que descansar. Isso já foi um mandamento religioso, mas tem um quê de sabedoria nisso que os agrônomos podem falar melhor do que eu. Então você aprende também, por exemplo, os militares. Os militares que resolvem entrar no mercado financeiro, eu tenho certeza, até porque eu conheço alguns, eles têm um ótimo desempenho. E quando você traz disciplina e paciência do seu esporte, da sua religião, da sua prática militar, isso também invade o seu trabalho. Quando você consegue trabalhar com disciplina e ficar focado, trabalhar aquelas oito horas que você precisa e render, então o seu benefício acaba aumentando também, porque a sua renda vai aumentar, você vai arranjar tempo para fazer mais coisas, para aumentar suas fontes de renda. Tudo isso está interligado, não é uma coisa separada, desconectada, que você vai virando a chavinha toda hora para fazer. Isso vem numa amálgama, entendeu? Uma coisa que você não consegue mais dissociar.